A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Josué, capítulo de número 5, aleluia, e versículo de número 10, que diz assim. Estando, pois, os filhos de Israel, acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa, no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra, no dia seguinte, a Páscoa, pães, asnos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná e não tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. A palavra do Senhor vai nos dizer que o maná estava ficando para trás, aleluia. Ou seja, o deserto daquele povo estava ficando para trás. Era tempo de comer a novidade. A Bíblia diz que naquele ano, eles já comeram da novidade da terra de Canaã. Deus me trouxe aqui para te dizer que o tempo de novidade na tua vida é chegado. O tempo de novidade na tua história é chegado. Coisas grandes e firmes, a Arabacanta, fará o Senhor a partir de agora na tua vida, porque é tempo de novidade. É tempo, aleluia, do Senhor alegrar o teu coração. Diante dessa situação aí, aleluia, adversa, diante dessa luta, diante desse deserto, se prepare. Aleluia, prepara as tuas malas, assim te diz o Senhor, porque está muito próximo da tua saída do deserto. Eu não sei quanto tempo de deserto. Aqui o povo de Israel tinha ficado 40 anos no deserto. Aleluia. Mas chegou o tempo que Deus estava afindando a Arabacanta. Não é você, aleluia, não são os homens que vão afindar esse deserto, mas é o próprio Deus. Deus me trouxe aqui para te dizer que o tempo determinado por Ele está chegando. Para afindar esse deserto, para você sair dessa luta, para você sair dessa prova, para você sair dessa escassez. Aleluia. A Bíblia diz que o povo aqui já comeu da novidade da terra. Aleluia. E Deus cessa o maná. Maná era alimento do deserto. Era baixo tudo e canta a rabalha. E Deus está dizendo para você, aleluia, não vai ser a vida toda comendo o maná, não. Aleluia. Eu vou trazer novidade. A Bíblia diz que naquele ano eu quero profetizar. Aleluia. Que ainda esse ano, ainda esse ano, Rabastu de Cantarabaia, que se inicia, Deus vai fazer o grande na tua vida. Deus está tirando você, aleluia, da terra da humilhação, da terra da dor, do sofrimento, da angústia, da escassez, da incerteza, da instabilidade. Aleluia. E está te introduzindo na terra de Canaã. Na terra que manda leite e mel. Na terra da estabilidade. Aleluia. Na terra da aleluia, da alegria. Na terra das ações, dos ações, do culto de ações de graça. Aleluia. Da terra, aleluia. Que Deus vai te entregar grandes novidades. O Senhor está dizendo para você esse cenário de humilhação. Esse cenário de dor. Aleluia. Esse cenário de sofrimento aí será mudado. Não vai tardar de Deus. Aleluia. Tirar esse deserto da tua vida e te entregar o grande. Não vai tardar de Deus começar a mudar a tua história. A alegrar o teu coração. Existe uma alegria da parte de Deus chegando para a vida de pessoas aqui. Pessoas serão, aleluia, recompensadas. O Senhor está dizendo reprime a tua voz de choro porque é a recompensa. Aleluia. A recompensa por todo o deserto que você enfrentou. A recompensa por todo o vale que você passou. A recompensa quando, aleluia. Quando você creu além do que você estava vendo. Porque muitos aqui creram naquilo que não via. Creram numa terra prometida que não estava vendo. Porque Deus disse e você acreditou. Aleluia. Pois é, você não é ruim acreditar não. Você está certo. Por quê? Porque Deus revela antes de acontecer. E quando acontece o que você está vendo. Será abaixo do que você está vendo. Isso surpreende o teu coração. Te alegra, mas não te pega de surpresa. Sabe por quê? Porque Deus te revela antes. Quando Ele vai te colocar no deserto e te permitir o vento na tua vida. Ele te avisa antes. E quando Ele também vai te tirar do deserto. Ele também te avisa. E aqui Ele já está te avisando através dessa palavra. Dizendo. Ei, eu estou tirando você desse deserto. Eu estou trazendo a novidade para a tua vida. Eu estou trazendo alegria para a tua história. Onde não tinha alegria. Onde não havia. Aleluia. Alegria. Festa. Onde havia dor. Sofrimento. A angústia. Deus está transformando. Transformando em alegria. Transformando em paz. Aleluia. Eu imagino que esse povo ficou como quem sonha. Era abasto de canta. Ei, a palavra do Senhor nos diz que quando o povo. Aleluia. O Senhor restaurou a sorte de Sião. Eles ficaram como quem sonha. Eu imagino que esse povo aqui também ficou como quem sonha. Aleluia. Quando estava saindo do deserto. Acho que eles nem acreditavam. Aleluia. Existem pessoas aqui que passaram por tantas lutas na vida. Era abasto de canta. Isso é mistério. Porque Deus sabe com quem Ele está falando. Você passou por tantas lutas na tua vida. Que quando você. Aleluia. Estiver saindo do deserto. Você não vai nem acreditar. Você vai dizer. Deus parece que eu estou sonhando. Estou ficando até com medo. Aleluia. De tanta coisa boa que está me acontecendo. E Deus está dizendo. É porque eu sou Deus. Aleluia. De providência. Deus de milagre. Deus de alegria. Deus de recompensa. Eu sou Deus que recompensa a tua vida. Eu sou Deus que recompensa a tua história. Não te deixo. Aleluia. Não te deixei no deserto. Não te deixarei na terra prometida. Estarei sempre contigo. Sempre adeus caminhos o Senhor. Sempre agrade o coração de Deus. Porque onde você estiver. No deserto. No vale. Ou na terra prometida. Ou na bonança. Ou na escassez. Ele sempre estará contigo. Deus está dizendo para você. Chegou o tempo de cessar o maná. Mas não se entristeça por isso. Dizendo. Ai irmão. O maná vai cessar. E agora. Pois é. Porque chegou o tempo de você comer. Aleluia. Das novidades da terra de Canaã. Quando chega o tempo de Deus na nossa vida. Algumas coisas tem que ficar para trás. Não é verdade? Algumas coisas precisam cessar. Algumas coisas precisam ficar lá. O deserto precisava ficar para trás. Os condomis precisavam ficar para trás. Os manás precisavam ficar para trás. Aleluia. Porque chegou o tempo de comer a novidade. E tem coisas que tem que ficar para trás. Porque o tempo da novidade de Deus. Chegou na tua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Deixe o que for para ficar para trás. O que importa é que Deus. Fala tudo novo na tua história. Vamos orar? Você quer aceitar Jesus? Coloque nos comentários. Sim. Eu aceito Jesus. Você quer se reconciliar com Jesus? Coloque sim. E me reconciliou com Jesus. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus. Soberano eterno. Pai. Que estamos. Pai amado. Pai santo. Pai querido. Para te agradecer. Obrigada Jesus. Obrigada Senhor. Porque chegou o tempo da novidade. Pai. É um tempo que só o Senhor. Pai amado. Pode entregar para o teu povo. Senhor. O Senhor tira. Pai amado. A tristeza. Pai amado. A incerteza. O medo. O deserto. Vale a angústia. E traz. Pai amado. Terra prometida. Alegria. Pai amado. Cante com gestão de graça. Pai amado. Aleluia. Coisas novas. É chegado. Pai amado. Novidade. Essa é a palavra. Novidade está chegando. Novidade dos céus. Novidade de Deus para a tua vida. Pessoas comerão. Aleluia. Das novidades. Vestirão a novidade. Darão a novidade. Morarão a novidade. Existe novidade de Deus. Chegando na tua vida. Abaixo do erro. A Bíblia diz que naquele mesmo ano. O povo comeu da novidade. E nesse mesmo ano que se inicia. O Senhor vai entregar. Pai amado. Novidade para esse povo. Pai. Aleluia. Oh meu Deus amado. O Senhor vai entregar novidades. O Senhor vai fazer coisas grandes e firmes. Meu Pai amado. Que esse povo ainda não sabe. São teu povo. Mas são ovelhas e são teu pasto. Vai cuidando de cada um deles. Jesus. Obrigada Senhor por essa palavra. Te peço. Vai curando teu povo. Vai livrando. Restaurando. Restituindo. Abrindo o porto de freio. Fechando a serpultura. Deixando tudo mal. Toma Jesus. Aqueles que estão te aceitando. Aqueles que estão se reconciliando contigo. Servam deles no meio da vida. Perdoa. Sabe os pecados. Lança no março de esquecimento. Eu peço que o Senhor venha conversar. A gente do Pai. Que está no céu. Porque eles estão te conversando diante dos homens. Eu peço que o Senhor vai dando direção. A vida dessa pessoa. Pai. Mostra onde deve congregar. Vai dando direção à história. Eu peço o Espírito Santo. Aleluia. Que o Senhor venha Pai amado. Aleluia. Guiando os passos. Guardando. Livrando. Protegendo. Toma nas tuas mãos. Pai. Porque são ovelhas do teu pacho. São teus. Jesus. Cuida de cada um deles. Obrigada Senhor. Cada uma fechinha de gratia. Obrigada por essa palavra. Obrigada pelo tempo de novidade. Que é a chegada da nossa vida. Fica conosco. Pai. Filho Espírito Santo. Eu te peço. Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Deus está dizendo para você. É tempo de você. E uma grande novidade. Da parte de Jesus. Prepara o teu coração. Tenha alegria. Da parte do céu chegando. Prepara a mala para sair do deserto. Porque você vai entrar na terra que manda a leite mel. Que Deus te abençoe.